Você, 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 você Boa Bom, negão Pega aí, ó A vinheta, Jail Vai sair Sem falta, sem falta Não foi nada Foi lá embaixo, professor Vem aqui, ó Só um aí, velho Só um Só um, só um E aí, neguei, velho É errado aqui, ó É errado aqui, ó É errado aqui, ó Fica ligado aí nessa bola bastante Vem, bate aí, velho Vem, vai, vai, vai Vai, 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 vai 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 Opa Vem, salta Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem, vem nadie É errado, diz algo É errado, diz algo É es моментически É schnell Fala Falou